Oi gente, tudo bom? Olha aqui Tia Mica de novo, como é que vocês estão? Vocês fizeram a primeira atividade? Hum, espero que tenha aproveitado bastante, porque hoje também Tia Mica vai passar para vocês a atividade muito legal. Mas antes, eu vou contar uma história para vocês, tá certo? O nome da história é O Jeitinho de Cada Um. Eles são como uma família, vivem juntos no regador, cada um recebeu o nome de acordo com sua cor. Pingo de flor As abelhas amarelinhas sentem um cheirinho, hum, gostoso no ar. Voando, 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 elas vêm procurar. Veio o coelho e disse, hum, que cheiro gostoso no ar. E correndo, correndo, ele vai procurar. De onde está vindo esse cheiro? Olha aqui, ó, o coelho e a abelha. Procurando de onde é que vem esse cheiro tão gostoso. E lá se foram eles. Ah, que surpresa! Pingo de flor fez um bolo delicioso e muito cheiroso. Um bolo todo coberto de mel. Ele é desse jeitinho, um combilão. Olha só que pingo de flor fez. Ele fez um bolo, olha, coberto de mel. Olha só o coelho aqui, olha as abelhas. Hum, que cheiro mais gostoso. Temos também pingos de fogo. Pingos de fogo adoram fazer bolhas de sabão. São bolhas maiores que as joaninhas e menores que os gatinhos. Olha ele aqui, pingos de fogo. Ele adora fazer as bolhas de sabão. São bolhas bem leves. São mais leves que as folhas. Elas vão lá para cima, para muito, muito alto. E as folhas voam e caem no chão. Pingos de fogo faz mais bolhas. Todas são em forma de coração. Ele é desse jeitinho, só emoção. Olha só quantas bolhas que pingos de fogo fez. Olha só quantas bolhas em formato de coração. Temos também pingos de céu. Lá vai o pingo com seu violão. Quando ele passa, os bichinhos vão atrás. É sempre interessante descobrir o que ele vai apresentar. Na redondeza, todo bicho fica curioso. Pois todos sabem que ele é, de fato, muito talentoso. Com certeza vai mostrar uma nova canção. Olha a pingos de céu aqui com seu violão. Ele está indo tocar uma nova música. E todos os bichos estão indo a chás para saber que música é essa que ele vai tocar. Ele toca, mas também canta. Quem escuta, segue o som. Vai para lá para escutar. Pois ele nunca perde o tom. Ele toca, canta e sempre encanta. Ele é desse jeitinho, um artista. Olha só ele aqui tocando a música com o violão. E os animais escutando. Olha os animais que tem aqui. A coruja, o caracol, temos a joaninha, a minhoca, o ratinho. Temos a abelha, temos a tartaruga. Todos eles estão ouvindo pingos de céu tocar mais uma música. E temos também pingos de lua. Pingos de lua dorme, dorme numa cama bem quentinha. Tico-tico canta. Canta sem parar. Pois é hora de pingos de lua acordar. E ele se acorda. Olha só aqui. O tico-tico cantando na janela, dizendo que é hora de acordar. E pingos de lua se acorda. Mas ele vai dormir em outro lugar. Ele é desse jeitinho, um dorminhoco. Ele foi, fechou a janela e foi dormir lá no sofá. E temos também pingos de mar. Pingos de mar está feliz, muito feliz. Porque saiu para investigar. Ele vê um caracol em cima de folhas de laranja. Pingos de mar é assim. Não quer parar de aprender. Tudo, tudo quer conhecer. Olha ele aqui. Ele viu um caracol em cima das folhas laranjas. E ele também vê uma joaninha. É uma joaninha vermelha. Em cima de uma flor lilás. Ele procura uma borboleta. Onde ela está? Será que ele vai encontrar? Ele é desse jeitinho. Muito sabido. Olha só, gente. Que história legal que Tia Mica acabou de contar para vocês. Vocês gostaram dessa história? Vocês viram que cada um tem seu jeitinho? Agora, já que a gente viu que cada um tem um jeitinho diferente. Bora ver também como nós somos diferentes. Olha só. Vocês vão com a ajuda de um adulto. Vocês vão para a frente de um espelho. Vocês vão olhar o cabelo de vocês. Aí pega assim no cabelo. Vocês vão ver os olhinhos de vocês. Toca nos olhos, tá? O nariz. Aí você vai apertar seu nariz. A boca. A língua. As orelhinhas de vocês. Vocês vão pegar nas orelhinhas. No pescoço. Pega no corpinho de vocês. Na perna. Tá vendo como a gente é diferente um do outro? Olha só. Depois que vocês se verem no espelho. Com a ajuda do papai. Com a ajuda da mamãe. Ou de um adulto. Vocês irão pegar um lápis. Irão se desenhar numa folhinha. Tá certo? Vocês vão desenhar a cabecinha de vocês. Desenhar o pescoço. O cabelo. Os olhos. O nariz. Vocês vão se desenhar todinho. Tá bom? E atenção papai e a mamãe. É bom nesse momento vocês deixarem a criança livre. Para elas se expressarem. E para elas também se identificarem como elas são. Tá bom? Um beijo meus amores. Até a próxima aula.